Para pescar robalos com iscas artificiais, você pode usar molinetes ou carretilhas. Mas os mais especializados preferem as carretilhas. Por várias vantagens que ela oferece, como conforto, peso e tamanho reduzido. Equilíbrio e formato anatômico. Maior durabilidade e menor manutenção. E por enrolar e desenrolar em forma cilíndrica, consequentemente o desgaste das linhas é menor. Para os leigos, o inconveniente das carretilhas são as cabeleiras. Mas pescar com carretilhas é fácil, só basta a orientação correta. E essa orientação correta nós iremos dar agora em nosso Top Dica. Para que você possa daqui para frente usar as eficientes carretilhas em suas pescarias. Top Dicas Pesca Dinâmica. Oferecimento Pesca Dinâmica Cursos de Pesca. Zalbino, esse é teu material então. E você tem dificuldade em arremessar a carretilha? Perfeito. Quanto tempo você pesca? 30 anos. E só usa molinete? Molinete e carretilha para corricar. Só para corricar, mas sem arremesso? Sem arremesso. Então o Zalbino é um excelente pescador. Um dos melhores que nós já conhecemos. Inclusive participou do campeonato do Iat Carubá. Que lugar que ficamos? Quarto lugar. Quarto lugar. Não é fácil. Entre 51 embarcações, né? Quarto lugar. Mas não sabe usar a carretilha. Não é vergonha. Aposto que você também que está nos assistindo, também não sabe usar a carretilha. Então o que eu vou fazer agora? Vou ensinar o Zalbino a arremessar corretamente. E vocês vão aproveitar essas dicas que eu vou dar agora. Olha, Zalbino, essa vara aqui que você está é uma vara para molinete. Mas nada impede que você use a vara de molinete na carretilha. Mas o certo mesmo seria a vara com aquele gatilho, o pistol grip. Primeira coisa, Zalbino, cada isca que você for usar agora no início, ou cada peso, você vai ter que usar um recurso de regulagem. Então antes de qualquer pescaria, o que nós temos que fazer? Pedir para o companheiro de pesca segurar a linha na ponta. As carretilhas possuem essa estrelinha, que no molinete é o freio. Geralmente no molinete é atrás ou na frente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para o Rui segurar lá e vamos puxar. Do jeito que está aqui, como você vai pegar peixe grande, o peixe vai correr e vai escapar. Então dá uma apertadinha, sentido, horário. Ainda está meio frouxo para o tipo de pesca que você vai fazer. Você vai tentar o que? Anchova hoje. Então para as anchovas, eu acho que está bom. Dá uma olhadinha. Pode puxar. Está sentindo? A linha vai correr meio forçada, mas não vai forçar a vara. O certo mesmo seria colocar uma balança, um dinamômetro. Vamos dizer uma linha 40, aguenta 10 quilos. Daí pedir para o companheiro, ou você vê lá, quando der 2,5 quilos, você puxa. Sempre 1 quarto do peso recomendável. Ah, perfeito. A linha se desprende, não força o equipamento, a vara, não vai quebrar a vara nem a linha. Então esse é um recurso que nós usamos, que é o freio, fricção ou embreagem. Carretilha e molinetes não são catracas. Foram feitos para arremessar e recolher a linha. Então tem pessoal que força. Por melhor que seja, a engrenagem vai acabar comendo. As carretilhas possuem esse botãozinho aqui que nós chamamos. Na realidade é tipo uma porca que ela vai apertando o eixo da carretilha. Então o que você tem que fazer? Você destrava a carretilha. Se a isca descer rapidamente ou o peso, provavelmente vai dar cabeleira para quem não conhece. Então para quem está iniciando, o que nós aconselhamos? Vamos soltar um pouco. Se ela descer rapidamente, como está descendo aqui, vai vazer o piolho. Então a isca vai ter que descer na batidinha. Está muito solto ainda para quem está iniciando. Depois que você pegar a prática, sim, daí você pode abrir mais. Claro que o teu arremesso agora vai ficar menor. Mas o importante é aprender a arremessar. O que eu falo sempre, quando vocês aprendem a dirigir, vocês começam a aprender a dirigir a 5 km por hora, 10 km por hora. Depois que tira a carteira, passa dos 80 km. A maioria dos pescadores já quer andar 100 km por hora com a carretilha. Está errado. Vamos começar 10 km por hora. Está ok? Arremessos curtos. Destravei. Na batidinha, você vê que desce de 10 a 15 cm. Então para os iniciantes é isso. Agora vamos para o arremesso. Segura na carretilha, indicativo para frente. Por que o indicativo para frente? Ele que vai te dar a direção com o quê? Com a ponta do teu nariz. Se você arremessar assim, você não vai ter direção. Então o arremesso vai sair louco. Então sempre o indicativo para frente. Tanto no molinete como no carretilha. O indicativo com a ponta do teu nariz, que vai te dar a direção. Tem um ditado, cachorro pitoco não passa pinguela. Sabe por quê? O senso de direção do cachorro é o rabo, o nosso nariz. Aí que está a precisão do arremesso. Então põe o dedo para frente, destrava, já põe o dedo no carretil. Então nós vamos começar bem lentamente. Estica o braço. Olha aqui. Quebra o antebraço. Aqui sim. Aqui nós temos que desmunhecar. No bom sentido, é claro. Só pôr o pulso aqui atrás, ó. Imagine, Zé Albino, que eu estou no relógio. Aqui na minha frente, três horas. Bem em cima, meio dia. E aqui atrás, nove horas. Olha para cima, sem fazer força. Daí você para a vara meio dia e larga o dedo. Antes de cair, segura. O arremesso foi curto porque está preso. É isso aí. Olha mais uma. Eu até vou abrir um pouquinho mais aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Então, estica o braço para frente. Indicativo. Quebra o antebraço. Só o pulso para trás, ó. Só o pulso. Abra um pouquinho aqui. Sem fazer força. Você olha para cima e para meio dia. Caiu, segura. Quer tentar? Vamos lá. Então, é fácil. Agora olha para cima, sem fazer força. Para a vara meio dia e larga o dedo. Sem fazer força. Vai. Caiu, segura. Viu só? Esse é o segredo. É só a parada da vara. Então, não queira fazer arremesso longo com força. Vamos começar devagarzinho. Outra vantagem da carretilha, Zé Albino. A carretilha não precisa força. Você quer arremessar mais longe? É só abrir a regulagem depois que pegar o jeito. Está aqui, ó. Quando eu falo para você parar a vara meio dia, é só para você pegar o jeito. Depois que você pegar o jeito, você para onde você quer. É só você pegar o jeito e segurar. Entendeu? A distância da isca até a ponta da vara. Quanto mais curto, melhor. Por quê? Geralmente, você está embarcado com mais amigos. Se você deixar longo, você pode vacilar, grudar na orelha dele. Então, quanto mais curto, melhor. Eu sempre uso... Boa pergunta. Eu sempre uso assim, ó. Assim para menor. Não precisa. Que na realidade, vocês têm que imaginar o seguinte. Na carretilha, o que arremessa é a ação da vara. Quando você dá a parada da vara, a ação da vara que arremessa. Por isso que a maioria dos pescadores, que já são quase profissionais na pesca esportiva, eles usam vara semi-rápida, porque ela tem uma estilingada melhor. A ação da vara que arremessa. Tá? Esse é o arremesso mais difícil. Daqui a pouco eu vou no mais fácil. Tenta lá no mais difícil. Só cuidado atrás. Então, palma da mão para baixo. Quebra o antebraço devagarzinho. Não, quebra o antebraço. Vem aqui embaixo, ó. Quebra o antebraço. Agora, põe o pulso para trás. Sempre cuidar para não enrolar na... Ó. Isso que não pode acontecer. Isso. Agora, só pega aqui. Isso. Agora, imagine. Meio dia. Baixa um pouquinho mais. Estão vendo o negócio aqui, ó? O indicativo dele é que vai dar um pequeno impulso. Não é, Greg? Só para a vara meio dia e larga o dedo. Vai lá. Um pouquinho antes de cair, segura. Parabéns. Viu só? É tudo uma questão de prática e de treino. Deixa ele dar mais uns 10 arremessos agora. Daqui a pouco ele se encoraja e nós abrimos um pouquinho mais a regulagem mecânica. Palma da mão para baixo primeiro. Vamos fazer o ritual, Zé Albino. Tudo de novo. Tudo bem. Ritual. Palma da mão para baixo. Indicativo aqui. Isso que tem que acostumar. Quebra o antebraço. Vai. É quebra o antebraço. Devagarzinho. Agora ergue esse dedo. Não. Sem se armar. Olha para cima e para meio dia e larga o dedo. Olha aí. Antes de cair na água, segure. Viu só? Eu falei para você que em 10 minutos você ia prender. Acredita agora? Tá bom. Mais um detalhe. Só um pouquinho, Zé Albino. Na hora que for recolher, esse é o correto mesmo. E põe o indicativo aqui e aqui com o jogo de pulso e o dedo que você vai trabalhar. Porque o dedo em cima, na hora que o peixe puxar, ele vai ter frimeza. Tá certo. Tá? Mais uns arremessos vão me ensinar o lateral daí. Se você não captou o que nós acabamos de ensinar agora, sabe o que você faz? Vai até a loja Pesquito e faça inscrição para o melhor curso de pesca do Brasil. Pesca dinâmica. Inclusive você vai aprender que nem o Zé Albino está aprendendo agora a arremessar corretamente e carretilhas. Zé Albino, achou fácil, difícil? Muito fácil. Só basta a orientação correta. É lógico. E essa orientação correta no curso de pesca ou assistindo o Pesca Dinâmica na TV, o programa de pesca do Pescador Paranaense. Como vocês viram, o Zé Albino está todo sorridente, feliz. Tinha carretilha, só usava para currículo. Então ele aprendeu a arremessar o arremesso frontal, que é o mais difícil. Agora nós vamos mudar de lugar e vou ensinar o arremesso mais fácil. Aquele arremesso, Zé Albino, para você arremessar embaixo do mangue, para pegar os robalhinhos, lá no muvucco, no meio da galhada. Então esse arremesso é fantástico. É o arremesso lateral, que eu chamo lateral do lado certo. Com a vara meio dia, vou puxar até duas horas. Simplesmente, olha o meu pulso, só o pulso vai trabalhar. A posição do dedo, aqui do lado. Então, duas horas, puxa até as quatro e para as três. Caio, segura. Então, duas horas, puxa até as quatro e para as três. É só um jogo de pulso, ok? Vamos lá. Primeira coisa, sempre que vocês forem arremessar, imagine que vocês estão num barco. Aqui é a borda do barco. Então, sempre reto, tá? Então, o primeiro passo. Vamos esticar o braço. Agora, estica o braço. Só que agora a mão vai ficar assim. Duas horas, vai puxar até as quatro e para as três. Vai, duas horas, até as quatro e para as três. Vamos lá. Vamos lá. Estica o braço. Isso. Estica o braço e a ponta da vara para baixo. Para você ter, para conseguir arremessar embaixo do banque. Duas horas, vai até as quatro e larga as três. Tem erro? Não. Agora, você viu que a tua isca parou ali. Certo. Se porventura a tua isca parar lá, o que aconteceu? Você parou a vara errada. Você sempre tem que parar as três horas para a isca ir reto. Se você parar as duas horas, a isca vai para cá. Se você parar as quatro, a tua isca vai para lá. Tá? Duas horas, vai até as quatro e para as três. Pronto, já pode ir para a Argentina. Os nossos top fishermen já mudaram de vários pesqueiros. Pouco sucesso. Só o Júlio conseguiu capturar um lindo exemplar. Nós estamos aqui agora, bem próximo à Antonina. Já na Baía de Antonina. Como vocês podem ver, uma geografia linda. Aqui é a nossa frente, onde eles estão pescando. E a ilha do Moreira. Vamos ver se aqui, com a maré enchendo, está quase chegando no reponto. Se vai dar bons resultados. Vamos ver se eles vão conseguir obter êxito. Já que a pesca do robalo, além de excelente trabalho da isca, precisão do arremesso, também precisa conhecimento do local de pesca. Então, a vivência no local de pesca é muito importante. Para você chegar na hora certa, no pesqueiro certo e também com a isca certa. O meu escapou. Pegou aí, Júlio? Aí, o meu escapou. Quase que deu um dublê aqui, hein? Pequenininho. Pequenininho, vai levantar para lá. Isso. Aí. Não bate peixe nada, de repente bateu dois. O meu escapou. E o Júlio pegou o dele. Os peixes estão refugando demais. A gente mudou de cor. Aquele sagalhado já bateu dois peixes nessa cor aqui, ó. Deixa eu lá. Aquele sagalhado já bateu. Pode ser um escapou da Tua não bateu na minha, não? Não. Na hora que o meu estava ferrado ainda, a hora que você pegou. Puxando por baixo esse do peixe que ele usou lá dentro.